Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje iremos aprender como trabalhar com gráfico de pizza ou gráfico de rosca. Muita gente usa o gráfico de pizza de uma forma demasiada e erroneamente. Um exemplo clássico que todo ano acontece é a composição do índice Ibovespa. Quando ele dá um atualizado, o pessoal coloca, os investidores colocam nas suas redes sociais. Esse gráfico aqui, que não quer dizer nada. Você olhando para ele aqui, tem um monte de eixo aqui, um monte de divisões, mas que não chega a lugar nenhum. Por exemplo, o que é isso daqui? Quais são essas empresas? É horrível esse gráfico aqui. Todo ano fazem questão de ostentar esse gráfico aí nas redes sociais. É impressionante. Composição do índice Ibovespa. Para quem quiser dar uma buscada na internet e ver outros gráficos de pizza ou de rosca referente a essa informação. Bom, por exemplo, de hoje, eu criei aqui uma tabelinha, uma tabelinha fictícia com pedido, fornecedor. Esse fornecedor aqui vai de A até J e valor total. Então, aqui eu utilizei 100 pedidos. Tem 101 linhas, considerando com o cabeçalho. E a gente vai aprender a fazer esse agrupamento de dados. A gente precisa fazer um agrupamento de dados, porque o ideal é que um gráfico de rosca ou de pizza tenha no máximo estourando 4 divisões. Sendo o ideal 3, ok? Então, assim, vou importar aqui essa minha base. Aguardar carregar. E a gente vai fazer um agrupamento desses dados, tá? Então, assim, geralmente, o que as pessoas fazem de forma convencional? Elas vão importar o dado aqui. Aguardar esse carregamento. Após carregar esses dados, ela vai pedir para inserir aqui um gráfico de pizza. Deixa eu expandir ele aqui para ficar bastante em evidência. Então, eu criei um gráfico de pizza aqui. No meu eixo aqui eu vou colocar o fornecedor. E nos valores, o valor total. E está feito aqui o nosso gráfico de pizza. Agora é só aguardar a nossa promoção, né? Falar para o nosso chefe, olha, como você consegue tomar uma decisão baseada nos dados. Está super simples aqui de tomar uma decisão baseada nesses dados, ok? E aí, só aguardar aquela esperada promoção, né? Claramente não, né, galera? O que a gente precisa fazer aqui? Um agrupamento dos dados. Então, vamos olhar a estrutura. Deixa eu só formatar isso daqui em número. Agora sim, beleza. E aqui a gente tem as informações de fornecedor. Então, a ideia é a gente ter principalmente uma tabela de menção com esses fornecedores agrupados. E a gente gera um rank, gera um percentual, faz acumulado, faz uma curva ABC de fornecedores. Que é isso que a gente vai fazer. Eu vou utilizar, para esse exemplo, eu vou utilizar a tabela virtual. E eu vou fazer coluna por coluna. A gente poderia agrupar tudo isso em uma única medida, inclusive utilizando variáveis. Mas, para esse exemplo aqui, eu quero fazer um agrupamento utilizando tabela virtual. Porque a gente consegue olhar coluna a coluna, qual que vai ser o resultado. Bom, primeiro de tudo, nova tabela. Eu vou chamar aqui de dimensão de fornecedores, ok? E aqui eu vou colocar um add columns com um group by. Esse meu group by vai ser a minha base de pedidos, agrupado pela coluna de fornecedores. E aqui eu vou colocar um valor total, utilizando o calculate, que é a soma do valor total aqui. Ele tem que ser dentro do calculate, senão não dá certo. Vou dar um enter, vamos ver se já vai chamar a informação. Então, beleza. Agora eu tenho uma tabela sumarizada aqui, com o valor total de cada fornecedor. Olha só. Então, fornecedor G, R$ 5.941.980. Então, a gente já tem aqui as informações resumidas, que é bem mais fácil trabalhar com informações desse gênero. Aqui eu poderia fazer tudo dentro da add columns, mas aqui eu vou criar nova coluna, porque aí fica meio que individual e a gente consegue ir analisando coluna por coluna. Primeiro de tudo, eu quero fazer uma classificação disso daqui. Aqui, temos 10 fornecedores, eu quero saber o top 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Então, a gente vai criar uma coluna chamada ranking e a gente vai usar a função rankingX. Que aqui ele vai pedir uma tabela, que é a tabela de fornecedores. A expressão, que vai ser o valor total. Ok. Esse valor aqui, ele é opcional, ele está entre chaves. A ordenação, eu quero de uma maneira ascendente. E o tais, eu não vou considerar. Então, vamos ver se deu certo aqui. Então, perceba. A gente tem aqui agora, de uma maneira decrescente, eu tenho do top 10 ao top 1. Eu vou colocar aqui, de uma maneira descendente. Do maior para o menor. Então, meu top 1, agora inverte a situação, né? Meu top 1 é o meu fornecedor com o maior volume total. Falando na questão de reais. E assim, eu tenho o fornecedor H aqui, que está no décimo aqui na posição. Ele só faturou aí 3 milhões. Então, aqui a gente já criou um ranking. Olha só que legal. Agora, eu gostaria de ter o percentual. Qualquer representatividade desse fornecedor, baseado no todo. Então, a gente vai criar aqui uma coluna de percentual. Então, eu vou colocar aqui percentual. E vou usar a função divide. Que eu quero a somatória do valor total dessa base de, dessa dimensão de fornecedores. Ele vai ser dividido pela soma também do valor total. Base de fornecedores, valor total. Só que aqui eu vou colocar all, tá? A base de, a tabela de fornecedores. Porque eu quero que ele calcule com base no total. Então, ele vai pegar o linha a linha. E vai dividir pelo total. Vamos ver se deu certo aqui. Deixa eu formatar. Não, não deu certo aqui. Porque, calculate de fornecedores. Aqui eu acho que eu teria que colocar um calculate aqui dentro também. Vamos ver se agora dá certo. Ah, agora sim. Agora deu certo. Tem que ser dentro de calculate, tá? Então, agora eu tenho um percentual. Então, fornecedor I, ele representa 13,64% do faturamento total. Agora, eu gostaria de fazer um acumulado total desse percentual. Ele acumulando linha a linha. Então, 13,64 mais 13,39 e assim sucessivamente. Bom, vou adicionar uma nova coluna aqui. E vou chamar de acumulado percentual. E aqui eu vou utilizar um calculate da somatória do percentual. Agora eu vou passar a função topn. Que ele puxa... O primeiro parâmetro ele pede qual rank eu vou considerar. Que é a coluna rank que a gente criou. De qual tabela. E qual a coluna. Percentual. E aqui, colocar de forma ascendente. E vamos fechar. Dá um enter. E olha só que legal. Agora ele já está fazendo esse acumulado. Vamos colocar aqui em percentual. Ver se deu certo. Aqui eu tenho que colocar de forma descendente. 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 Esperar calcular. Agora sim. Então, 13,64 mais 13,39 é igual a 27,2. Mais 12,82. Que é igual a 39,84. Beleza. Agora a gente tem um percentual acumulado. Com base nisso, a gente pode criar uma curva ABC. Que é o que a gente utiliza bastante em cadeia de suprimentos. Para identificar a representatividade daquele montante de fornecedores. Então, para isso, eu vou usar a função switch. Passando o parâmetro. Opa. Shift, enter. Passando o parâmetro true. Onde, se o meu acumulado, acumulado, ele for menor ou igual a 0,8, 80%. Então, ele vai ser curva A. Se não, se o acumulado, ele for menor ou igual a 0,95. Então, ele vai ser curva B. Se não, ele vai ser a curva C. Em cadeia de suprimentos, a gente considera 80% do spend, do faturamento ali, curva A. E 15% curva B e 5% curva C, tá? Vamos ver se deu certo aqui. E olha só que legal. Aqui a gente já criou, então, um agrupamento. Então, eu tenho aqui os fornecedores da curva A, da curva B e da curva C, ok? Nesse caso, ele já está da forma que eu quero. Então, vamos fazer o teste aqui. Deixa eu só fazer o relacionamento. Já está relacionado aqui, já relacionei o fornecedor. Um para muitos, tá? E aqui, então, olha só que legal. Eu vou colocar aqui o valor total, o valor total da base de pedidos. Só que a legenda aqui, eu não vou puxar da base de pedidos. Eu vou puxar aqui, ó, do... Vou puxar a curva ABC. Vamos ver como vai ser plotado esse gráfico. Então, olha só. Agora nós temos três fatias. Sendo que a gente sabe que 73% do faturamento é representado pela nossa curva A, 21% pela curva B e 5,4% pela curva C. E perceba como ficou muito mais objetivo. Ah, mas eu gostaria de ver quais fornecedores compõem. Beleza, eu posso colocar uma tabelinha aqui. E aí sim, chamar os fornecedores, né? Fornecedor aqui, posso colocar aqui a curva que ele está representando e aqui o valor. Então, beleza. Agora, quando eu clicar aqui, ele já filtra aqui a curva A, que representa aqui 42 milhões, curva B e curva C. Agora sim, com base nisso, com certeza, aí seu gerente, seu diretor, seu vice-presidente, CEO, CFO, enfim. Ele vai tomar uma decisão bem mais clara com base nesses dados. Então, perceba que o caminho para fazer esse agrupamento, ele foi um pouco complexo. Tem várias etapas. Isso tudo a gente consegue agrupar dentro de medidas. Só que aqui, eu quis demonstrar de uma maneira visual como isso é possível. Então, aqui a gente fez um agrupamento, só revisando um agrupamento pelos fornecedores, né? Então, criamos uma dimensão aqui de fornecedores. O valor total pelo fornecedor. Depois, a gente ranqueou do primeiro até o décimo, qual o fornecedor top 1, top 2, enfim. Fizemos o percentual de faturamento desse fornecedor com base no valor total do spend. Depois, acumulamos e aí sim a gente fez aqui o agrupamento desses fornecedores, considerando a curva ABC, ok? Então, espero que tenha ficado claro o porquê que a gente não pode colocar muitas divisões. Num gráfico de pizza, ele precisa ter de 3 a, no máximo, 4 divisões, porque senão perde o sentido. Isso daqui eu também poderia... ele se expande também para o gráfico de rosca. O conceito é o mesmo, só muda um pouco aqui a parte visual, tá? Mas é isso que eu tinha para a aula de hoje. Se você gostou, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se não é inscrito, inscreva-se no canal para mais vídeos. Tem muitos vídeos, inclusive, tem um vídeo dedicado ensinando a fazer o ranking, mais o acumulado, ok? E tem uns links aí na descrição, o grupo do Telegram e minhas redes sociais, ok? No mais, é isso. Vou nessa e falou!